O que será que é de Jonathan? Você virou Jonathan agora? A piadinha não? Virou Jonathan no Tinder, foi? Só que não faltava, garoto. Eu tenho que estar te chamando de Jonathan no Tinder. Existe isso? Eu tenho que estar te chamando de Jonathan agora. Que maravilha, meu fantasia. A menina mandou assim, abre o olho com o Mini Mini, tá mentindo que tá na Espanha, tá no interior de Madrid no Tinder. Que maravilhoso. O Jonathan não tá entendendo, o que que tá acontecendo? Vou levar uma surra, é daqui pra ali. E bom que no frente da menina tá dizendo, está a 14 quilômetros de distância dela. Só se tivesse um pau, vou ver aqui. Meu mundo caiu E me fez Ficar assim Você conseguiu E agora diz que E agora diz que